Um homem de 20 anos de idade suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante pela equipe de patrulhamento tático móvel Patamo do 10º Batalhão de Polícia Militar de Rolim de Moura. A prisão ocorreu no bairro Cidade Alta. A equipe de patrulhamento tático móvel Patamo realizava patrulhamento de rotina pelo bairro e ao passar em frente a este local, já conhecido pela polícia por comercializar a substância entorpecente, avistou alguns usuários de drogas. Foi quando houve a abordagem. O principal suspeito responsável pela residência chegou a correr para dentro do imóvel com um invólucro, que foi arremessado para o lado de fora pela janela. Porém, os policiais localizaram o pacote que continha 30 porções de crack. O suspeito foi autuado em flagrante e conduzido à Unisp.